E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Não deixe de entrar aí no CalculeMais que é tudo de graça para vocês e se inscreva aí no YouTube, beleza? Seguinte, considere as seguintes premissas. Todos os meus amigos são engenheiros. Rui é meu amigo. Nenhum dos meus vizinhos é engenheiro. Podemos concluir então que... Bem, isso é uma questão de proposição categórica, bacana! É legal, vamos prestar bastante atenção. Vamos ver o que podemos concluir. Rui é meu vizinho, Rui não é engenheiro. Rui não é meu vizinho, Rui é meu vizinho e meu amigo. Rui não é meu vizinho e nem meu amigo. Então, olha só. Todos os meus amigos são engenheiros. Todos. Todos os meus amigos são engenheiros significa que não tem nenhuma exceção. Eu só tenho amigo engenheiro. Todos eles são engenheiros. Então, se eu falo que Rui é meu amigo, significa que ele é engenheiro. Beleza. Rui não é engenheiro é falso. Rui não é meu vizinho nem meu amigo. Tá, não. Já matei uma, vamos ver a outra. Nenhum dos meus vizinhos é engenheiro. Se nenhum dos meus vizinhos é engenheiro, eu sei que Rui não é meu vizinho, porque ele é engenheiro. Olha só. Rui é meu amigo. Todos os meus amigos são engenheiros. Se todos os meus amigos são engenheiros e nenhum dos meus vizinhos é engenheiro, é certeza que nenhum dos meus vizinhos é meu amigo. Então, ó, tem alguma coisa aqui que fala? Rui não é meu vizinho nem meu amigo. Não, ele fala que o Rui é meu amigo. Então, isso aqui tá fora. Rui é meu vizinho e meu amigo. Ele não pode ser vizinho porque ele é engenheiro, ó. Todos os meus amigos são engenheiros. O Rui é meu amigo. Se ele é meu amigo, ele é engenheiro. E se eu não tenho nenhum vizinho que é engenheiro, logo, Rui não é meu vizinho. Então, Rui não é meu vizinho. Rui não é meu vizinho. Sobrou o quê aqui? Ué, tem alguma coisa errada. Ah, não. Desculpa. Aqui, ó. É, Rui não é meu vizinho. Isso tá certo. Tá errado aqui, ó. Rui é meu vizinho. Eu falei errado. Desculpa. Eu falei errado aqui. Então, Rui é meu vizinho. Isso é falso. Ele não é meu vizinho, é certeza. Por quê? Todos os meus amigos são engenheiros. Rui é meu amigo. Então, ele é engenheiro. Se nenhum vizinho é engenheiro, Rui não é meu vizinho. Porque ele é engenheiro. Então, nós podemos concluir que Rui não é meu vizinho. Desculpa aí por ter riscado errado. Acontece. Me distraí aqui sem querer. Tá bom? Beleza, galera. É isso aí. Então, até a próxima videoaula. Galera, tem tudo no site de graça pra vocês. Então, ó. Se liga aí. Não vai deixar de estudar, hein. Um grande abraço. Tudo bom. Fui. Tchau. 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 Tchau.